Alguém que veja o infinito Com o sol no olhar Alguém que seja um oceano Em que eu possa mergulhar Em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada Não pense em nada E por enquanto só espere Até te encontrar Alguém que não faça sentido Em que eu possa entender Fique calada Só que espere Até te encontrar Até te encontrar E por enquanto só espere Alguém que nunca me abandone Não me faça de recém Não diga nada, não faça nada Não pense em nada E por enquanto só espere Até te encontrar Não diga nada Não diga nada, não faça nada Não pense em nada Não pense em nada E por enquanto só espere Não diga nada Não diga nada Se inscreva no canal